E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Football 2023 Mobile. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é inscrito, regaça o like porque hoje vai ser um vídeo polêmico. Já estamos aqui já no... como é que eu posso dizer para vocês? Nos jogadores do Tottenham, né? Já comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Essa conta aqui é do lixo ao luxo. E, mano, hoje vai ser um vídeo meio que polêmico. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco por que esse vídeo vai ser um vídeo meio polêmico, tá? E também tem novidades para vocês que acompanham o nosso canal. Negrete foi convidado para participar de um campeonato bem legal aí, tá bom? Bom, estamos aqui na nossa conta do lixo ao luxo. Então, como todo mundo sabe, a gente começa com uma conta zoada e tenta transformar essa conta na melhor conta possível, tá? Essa conta aqui vai ser doada lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, me segue lá no meu Instagram. Link aqui na descrição e vocês vão direto lá e essa conta vai ser doada lá, tá bom? Beleza? Então, essa continha vai ser doada lá no meu Instagram. Bom, galera, é o seguinte. Estamos aqui no Tottenham. Vocês estão vendo ali que eu tenho 150 moedas MyClubs. Aqui, mano, qualquer um que vier já tá bom. Tanto o MLG, tanto o goleiro, que também é muito bom esse goleiro Luris, né? Mano, qualquer jogador que vier aqui tá ótimo. Obviamente, eu quero o som ou o can, né? Seria top. O som seria um pouquinho melhor, né? Mas o que vier, pra mim, já tá ótimo. Então, comenta com o apoio do jogador que você conseguiu tirar. E, mano, daqui a pouco a gente vai falar sobre a polêmica desse jogo aí, beleza? Então, vamos lá, galera. Vou dar um giro aqui, sem mais delongas, né? Vamos lá, vamos girar aqui nessa bagaça. Então, vamos lá. Já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, tá? Eu vou girar aqui e vamos ver. Qualquer um que vier aqui já vai agregar muito no nosso time, tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser o jogador que vai vir aí pra gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Olha o Nolange! 5 estrelas, né? Beleza. Será que vai vir ataque? Camisa 9. É o goleiro. Lohis, tá bom. Eu tava precisando de um goleiro também, porque o meu goleiro, o da França, ele é bom. Mas, de vez em quando, ele toma uns franguinhos, né, cara? Então, é complicado, né? Então, tá aqui, galera. Show de bola. Já vou até colocar ele aqui, já, como titular do meu time. Deixa eu ver se ele vai se encaixar, na verdade, né? Vamos ver se ele não vai se encaixar. Obviamente, tem que treinar ele, né? Já foi pro 85 aqui, vou treinar ele, vou deixar ele bem top. Daqui a pouco, no próximo vídeo, vou deixar ele bem top, tá? Galera, por que vocês estão vendo que esses jogadores estão assim, ó? Desse jeito aí. Você tá vendo ali que tem um atacante ali, que tá lá na frente. Quem que são esses caras, né? Então, tem um aqui, o Matheus Cunha, e eu tenho esse cara aqui, ó. Por quê, galera? Eu vou dar uma dica pra vocês. Os três aqui, ó. Tanto o Mbappé, tanto o Matheus Cunha, e também como esse rapaz aqui, esse Match, né? O Raman, são jogadores de infiltração. Então, eu não preciso ficar tabelando com eles. Você tocou neles, automaticamente, eles já correm pra frente automático, tá? Logo, logo, eu vou explicar isso aqui pra vocês, e também vou explicar, talvez, no próximo vídeo, como é que eu faço pra estar jogando o meu controle Gamepad aí, tá bom? Bom, a polêmica do dia é o seguinte. A Konami, mano, ela consegue ser um jogo lixo. Li-xo. Simplesmente lixo. Lixo, 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 lixo. Como assim, Negrete? Mano, eu vou contar tudo pra vocês. Vamos lá. Eu estava aqui na terceira divisão. Terceira divisão? É, isso. Na terceira divisão, botava, mano, um joguinho só pra gente subir pra segunda divisão. Top demais, mano. Bem legal. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Bom, eu gravei algumas coisinhas aqui, né? Às vezes, eu gosto de gravar e deixar pra vocês verem, né? Esse vídeo aqui, eu já postei lá no meu Instagram, tá? Já fiz até um vídeo lá zoando isso aqui. O que acontece? Mano, você começa... A partir do momento que você começa a jogar o futebol, cara, parece que você é o melhor jogador do jogo, tá ligado? Do nada, filho. Se você, vamos supor, você ganhou lá quatro, cinco ou seis seguidas, o jogo já começa a dar uma brincada com você, tá? Então, mano, eu sei que isso aqui acontece com todo mundo. Eu sei que o teu Messi, super poderoso Messi, pode ser o melhor Messi possível, começa a dar uns passos errados. O jogador começa a deslizar em campo. O autoblock não funciona, né? Quando você precisa. De vez em quando, a tabela não sai. Quem nunca deu aquele passe que você, tipo, você tocou no jogador, o jogo toca no outro. Quem nunca, né? Quem nunca? Ah, beleza. Jogo é jogo. Jogo é jogo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu ia mostrar aqui pra vocês. Esse daqui eu tava fazendo uma partidinha, né? No online lá, tal, de boa, brincando, top demais, né? Tava ganhando de 1 a 0, top. Delícia. Aí, do nada, o cara vai lá e me cobra lá, ó. Gol contra de Lionel Messi. Caramba, Negrete. Pô, mas aí acontece, né, Negrete? Pô, gol contra, acontece. Messi faz gol contra direto, ó lá. Cabeceei pra trás. Olha só que legal. Não, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, galera. Eu tenho que mostrar. O meu adversário cobrou esse canteio. Top demais. Até aí, problema nenhum. Aí, o meu cantei, em vez de cabecear pra fora, olha pra onde que ele cabeceia. Mano, ele cabeceia no meio da área, meu parça. Beleza. Aí, a bola vai desviar em quem? No Messi e entra e mata o meu goleiro. Caramba, meu parça. Caramba. Beleza. Acontece, né, Negretão? Acontece. Vamos pro próximo. Bom, galera, agora vamos para o outro aqui. Beleza? Vamos lá. Eu tava fazendo essa partidinha aqui. Eu tava na terceira divisão, faltava uma partida só pra gente poder subir pra segunda. Só que eu desconfiei. Por quê? Eu peguei um cara da quinta divisão. Peguei um cara da quinta divisão. Lembrando, galera, não tem nada a ver com o jogador. Esse moleque aqui jogou super bem, tá? Jogou super bem. Entre aspas, ele jogou certo. Ele não ficou apelando, não ficou dando toquinho pra trás, nada. Não, jogou corretinho, normalzinho, do jeito que tem que jogar. Beleza? Top demais. Eu comecei a desconfiar a partir do segundo tempo. Eu fiz um a zero. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Beleza. Ele fez o gol aqui. Eu vou dar uma adiantada. Daqui a pouco vai aparecer uma notificação. Olha só o que aconteceu. Ele foi sair com a bola e ele perdou a bola. Ele tocou errado. Ele tocou errado. Beleza. Eu, né, ligeiro, obviamente, falei, não vou perder. Fui lá e fez o gol com o Mbappé. Normal. O cara tocou errado. Normal. Isso daí foi um erro dele. Ele tocou errado. Olha essa saída de bola. Sempre acontece comigo. Não sei com vocês. Comigo sempre acontece. Eu faço um gol. Mano, tua zaga morre. Olha quantos zagueiros tem. Um, dois, três, quatro, cinco zagueiros. Eu gosto de jogar com cinco zagueiros. Mano, os caras passam pela minha zaga como se fosse nada, meu parceiro. Como se não houvesse o amanhã. Beleza. Aí, pra você ver como o cara joga normal, o cara chutou em cima do meu goleiro. Se fosse um jogador pró, o cara ia dar uma entortadinha ali. E ia fazer o gol. Beleza? Olha a mãozinha de dinossauro do meu goleiro. Ô, Coné, tá de sacanagem, meu parça. Tá de sacanagem. Beleza. Até aí, tranquilo. O cara errou. Agora, meu parça, agora vem o X da questão. Vamos lá. Vamos analisar esse jogo aqui. Esse, esse, essa cena aqui, né? Essa parte aqui. Vamos lá. Eu errei em uma, em uma parte ali que eu vi que deu uma vacilada. O meu lateral aqui embaixo, aqui, ó. Vocês podem perceber que ele vai dar uma vaciladinha. Só que no Messi eu fui certo. Ó. O Messi, ó. O cara tá com a bola. O Messi é o que tá passando aqui embaixo com a chuteira branca. Fui tentar marcar. Não deu certo. Tocou no Messi. Aí, aqui que meu lateral vacilou. Ele deveria ter continuado aqui a marcar o cara que tocou pro Messi. Beleza. Só que eu percebi que ele não... Ele, o cara continuou pra frente. Falei, opa, então vou marcar o Messi. Qual que seria o certo? Chamar, pelo menos, mais um ali pra ajudar. Porque o Messi é bom, né? E o Messi tá um chute top. Beleza. Chamei mais um. O que que eu fiz? Não, deu certinho. Fiz o autoblock. Perfeito. Peguei a bola. Olha lá. Fiz o autoblock normal. Peguei a bola. Top. Vai aparecer uma notificação aí que tá atrapalhando. Meu Deus do céu. Mas daqui a pouco, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. É... Certinho. Vocês vão ver por outra imagem. Você vai ver que, mano, que bagulho ridículo, mano. Aí, beleza. Vocês viram ali que o Messi deu um totózinho, né? Deu um totózinho. O zagueiro desequilibrou e o Messi foi lá e fez o gol, meu parça. Caramba. Que fácil, né, mano? Top. Legal, hein, Konami. E o juiz não marcou nada. A partir do segundo tempo, as coisas começam a acontecer. Beleza. O Messi foi lá e fez o gol. Aí, mano. A partir daí, pra frente, eu comecei a estranhar algumas coisas. Os meus passes, por exemplo. Mano, chegou nos 70 minutos. O maluco... Ele largou o controle. Deu pra ver que ele largou ali. Deixou ali o jogo rolando. Falei, mano. Vou lá e vou fazer um gol, meu parça. Vou fazer um gol. Nossa, eu vou... Eu vou botar uma vitória. Aí, subir. Falei, mano. Vou lá e vou fazer um gol. Fui pra cima do cara. Mano, o cara tá... Sabe quando você vê que... Fica aquele nomezinho em cima do jogador. O jogador fica parado, assim. Eu falei, mano. Vou fazer o gol. Mano, te juro, mano. Os caras... Eu deveria ter gravado isso. Os jogadores do time do cara, automaticamente... Mano, sabia exatamente onde eu iria tocar. Eu tocava ali. O cara não tava segurando o controle. Eu tocava num cara. A máquina ia lá e pegava a bola. E eu recuperava a bola de novo. Só que o legal... Que quando eu recuperava a bola... Já vinha outro do time do cara pra cima marcar. Aí eu falei... Mano, não tinha reparado nisso, mano. Se for assim, não vou nem marcar mais. Eu vou deixar a máquina marcar pra mim. Falei... Mano, vou deixar a máquina marcar pra mim. Eu comecei a estranhar. Falei... Caramba. Aí eu chutava, chutava, chutava. Deu uns dois, três chutes. Aí o cara voltou. Retomou de novo o jogo. Falei... Caramba, alguma coisa estranha tem aí. Beleza. Aí, beleza. Fui pra cima do cara. Fui pra cima do cara. Dei uma vacilada ali. Na verdade, ele deu uma vacilada. Ó. Eu deveria... Eu deveria... Eu tava tão desesperadão. Que eu falei... Cara, vou fazer o gol aqui de fora da área mesmo. Vacilei. Deveria ter ido um pouquinho mais pra frente. Gente, chutei e o goleiro defendeu. Defesa normal. Né? Nada... Nada de espantoso. Aí, mano... Deixa eu ver o que aconteceu. Ele chutou de fora da área. Chute normal. Beleza. Olha lá. Como sempre, né? Chuta e volta no jogador do cara. Isso daí é normal. Acontece com vocês sempre isso aí. Olha lá. Tira. E o cara ganhou ali de novo. O Bergkamp. Beleza. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Sempre no cara. Cruzou. Mano, tá ligado? Você tenta tirar. Olha só quando que saiu o gol. Nos acréscimos, mano. Você tenta tirar a bola. Tenta tirar a bola. Tenta tirar a bola. Tenta tirar a bola. Você tira. Você chuta lá pra frente. O cara cabeceia. Você toca no lado. Tem um jogador do cara do lado. Mano, não tem o que você faça, meu parça. Quando o jogo quer te roubar, não tem jeito. Não tem jeito. Beleza. Também o gol nos acréscimos ali. E, mano... O moleque não tem nada a ver com isso, entendeu? O moleque que jogou comigo. Não tem nada a ver. Jogou bem. Jogou certinho. Mano, não ficou firulando no jogo. Achei bem legal. Interessante a gameplay dele. Mas tá ligado aquele jogador que você fala assim. Cara, eu vou ganhar tranquilo. Vou ganhar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora eu vou mostrar aqui pelo outro lado do Goku também, mano. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá o que acontece. Se liga no Messi. Ganhei. Fiz o autoblock e ganhei. Mano, ele deu uma cotovelada. Deu uma cotovelada. Mano, vocês viram? Olha isso aqui, cara. Olha lá, olha lá. Olha o que o Messi estava fazendo no meu jogador. Ó, ó. Ganhei. Olha só o Messi agora. Ó, olha o que ele estava fazendo no meu jogador. Mano, e nem falta foi. Tá? Nem falta foi. Seguiu e toma gol. Beleza? Ah, Naguete, põe um jogo de corpo. Põe um jogo de corpo. Mano, uma situação normal de jogo ali, isso daí era falta. Isso daí é normal. Você sabe como é que funciona no eFootball, né? Cara, aí eu perdi a partida. Fiquei putaço. Tomei minha água aqui, ó. Como eu faço sempre. E vou tentar continuar subindo para a primeira divisão do lixo ao luxo. Cara, esse jogo aqui está cada vez pior, meu parceiro. Então, mano, eu estou mostrando só algumas coisinhas que acontecem comigo, que eu tenho certeza que acontecem com vocês, tá? Beleza? Vamos lá para o game novamente. Bom, galera. Então, vamos lá. Vou falar para vocês da novidade que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Nosso canal foi convidado para participar da Copa dos Youtubers. Se eu não me engano, acho que é a segunda edição. Teve uma agora recentemente. Os caras aí... Mano, só tem para player. Só tem os caras que jogam demais. Então, a gente aceitou aí o convite da galera. Gostaria até de agradecer ao King, né? Que me convidou para a Copa dos Youtubers. Então, vai ser bem legal, galera. Além, vai ter duas séries aqui no nosso canal, então. Vai ter a Copa dos Youtubers. E também, agora, do lixo ao luxo, tentando subir para a primeira divisão. E tentando montar o melhor time possível. Cara, vai ser louco o que tentar subir com esse jeito da Konami, né? Então, a novidade é isso aí, galera. A gente vai participar da Copa dos Youtubers. Me segue lá no meu Instagram, porque lá vocês vão poder me ajudar a montar meu time para a Copa dos Youtubers, tá bom? E aqui também, mano. Deixa aqui nos comentários aqui para a gente tentar montar o melhor time possível para a gente poder jogar a Copa dos Youtubers, beleza? Mano, era isso mesmo que eu tinha que falar para vocês. Vocês podem perceber aqui. Ah, Negra, você está bem com esse time aí e você não vai conseguir ganhar nada, mano. Ganhei muitas partidas com esse time aqui, tá? Ganhei muitas, muitas partidas, tá? O time é bom. O time é bom mesmo, beleza? Mano, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Novidade, chegou aqui o Loris, né? Para o nosso time. Vou evoluir ele no próximo vídeo. Para a gente, quando fizer aqui do lixo ao luxo, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se for novo por aqui, se inscreva. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. E comenta aí o que você está achando do EFult. Bom, para mim, o jogo é uma porcaria, né? É uma porcaria. Quando a gente é ruim, a gente inventa qualquer coisa, beleza, galera? Tamo junto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.